Olá, gente! Tudo bem com vocês? Tomara que sim! Gente, iniciando aqui mais um vídeo aí pro nosso canal, né? E hoje eu quero estar compartilhando aí com vocês duas aquisições aqui pra nossa casinha, né? E também o Faça Você Mesmo. Quem viu aí as comprinhas da Leroy que eu fiz, né? Eu comprei umas peças de lajota decorativas e eu fiz um lindo porta-canecas. O porta-xícaras, né? Mas se você aí ficou curioso pra saber o que eu comprei, né? E o que eu vou fazer, então vem comigo pra mais um vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like. Se inscreva no canal e deixa aquele like, tá bom? E não esqueça de compartilhar. Eu peço muito que vocês compartilhem, gente, o vídeo pra divulgação do nosso canal, tá bom? E vem fazer parte da nossa família. Vem! Então, gente, são duas coisas. A minha amiga foi semana passada no Suns Club, né? Ela foi quinta-feira. Isso. Quinta-feira da semana passada. E hoje são 26, né? De janeiro. Aí ela foi na quinta. Hoje é domingo. E mostrou pra mim por foto. Ele mandou pelo WhatsApp lá umas fotos de algumas coisas. E eu pedi pra ela comparar, ver se tinha uma cesta que eu que tava querendo comprar pra servir de fruteira, né? Que eu vi que tinha no Tokstok. Aí a minha amiga falou que tá ali, eu tenho no Suns Club, lá é mais barato. E, gente, realmente. Vou tá mostrando aqui pra vocês, ó. Quem me acompanha lá no Instagram, geralmente fica sabendo as coisas antes daqui do YouTube, gente. Porque a gente posta mais em tempo real. E pra você que não me acompanha ainda, vai lá que você fica sabendo todas as novidades que eu vou postar aqui no canal, né? Que tem coisas que a gente não posta aqui, né, gente? No YouTube. E fica sendo mesmo mais do Instagram. E, então, eu quero te convidar a você me seguir lá. Lá eu sou arroba by Dalila Brunetti, tá? Então, gente, o primeiro item, né, foi essa cesta aqui, ó. Linda. Ela tem um tom de azulzinho, clarinho. A alcinha nessa madeirite aqui, ó. Mas eu acho que isso aqui é um plástico, gente. Tá? E ela movimenta a alça, ó. É que tá bem apresa. E ela tem um tamanho muito bom, gente. Quase 20 centímetros por 20, né? Eu acho que dá mais aqui, ó. Na altura, ela tem uns 20 centímetros. E linda pra minha fruteira. Eu coloquei as minhas frutas ali porque eu tinha uma fruteira, uma muito grande. E pra gente era não... Não ficou muito prático, né? Que é muito grande e acaba tomando muito espaço lá. Então, eu peguei essa aqui e, gente, pasme. Da mesma, na Tokstok que eu ia comprar, era 100 reais. Da mesma. Vocês podem ir lá no site da Tokstok que vocês vão ver. Porém, lá no Santos Clube, ela custou 60 reais. 59,99. Então, só aí da mesma, gente. Só aí você economiza 40 reais, né? Então, valeu muito a pena. E o segundo item, gente, foi essa linda balança retrô, ó. E essa balança, um tempo atrás, teve no Santos Clube. Tinha, só que era em outras cores, né? E eu não levei. Mas me arrependi que depois foi muito difícil voltar. Que às vezes tem itens que não voltam, gente. E ela, por incrível que passei, ela é a primeira vez que eu vejo que voltou esse item, entendeu? Ela custou 80 reais. 79,99. E tem nessas cores. Ela veio na branca. Vou mostrar aqui a caixinha pra vocês. Aqui, ó. É da marca Kandri, né? Ela veio na branca, na cinza e nesse bordô aqui. Mas eu achei a branca mais bonitinha, né? E ela pesa, gente. Ela vem solta, o pratinho, ó. Solta. Essa peça aqui vem solta. Você quem parafusa aqui, ó. Parafusa aqui. Aí coloca aqui. Achei muito bom esse prato, né? Que ele é mais fundinho. Aqui não solta. Porque eu tenho ali aquela de plástico. Todo tempo tá soltando, né? Aqui não solta. Aqui as garrinhas se abriam ela. E ela pesa, gente, até 5 quilos. Que geralmente as balanças... Essas balanças de plástico não pesam. Então ela pesa até 5 quilos. Aqui tem um botão onde você coloca... Depois que você coloca o prato, você tara ela, né? Tarar, gente. Recular ela. Aí você vai rodando. Desaparecendo pra onde você quer o ponteiro. Entendeu? Nesse botão aqui, ó. Ela é um pouquinho, um pouquinho a coisa pesadinha. E é linda, né? Pra decoração e pra utilidade, né? Eu estou apaixonada por ela. Bom, gente. Só foram esses dois itens que eu adquiri lá. Tem um outro que eu comprei da Avon também. Que são umas panelas de vidro. Agora eu vou esperar chegar pra estar compartilhando aí com vocês, tá? É da linha Masterchef. Umas panelas de vidro. Aí tava o kit super em conta. E, gente, agora eu quero estar compartilhando aí com vocês. O Faça Você Mesmo, do Porta Xícaras, tá bom? Eu gravei isso em outro dia, mas vou estar passando aí pra vocês. E aqueles que gostarem, tá, gente? Deixem no comentário. Então vamos agora pro Faça Você Mesmo. Eu comprei algumas coisinhas. Outras já tinha em casa. Então eu vou utilizando aí pra decorar a casa. E nem sempre vai ser pra decorar a casa, tá, gente? Algumas peças que eu fizer, geralmente eu vou dar, né? Ou pra minha cunhada, pra casa dela. Ou pra casa da minha irmã, né? Geralmente eu dou. Nem tudo que eu fizer vai ser pra uso meu, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, gente, é... Liguei o ventilador aqui, como sempre, tá quente, né? E hoje o que eu quero mostrar pra vocês que eu vou fazer vai ser um Porta Xícaras lá pro cantinho do café. Como vocês viram no vídeo anterior, eu comprei algumas peças em cerâmica, essas, gente, que eu achei lindas lá na Leroy Merlin, né? Que são essas aqui. E eu já comprei justamente pensando num cantinho de café, né? Ou da minha casa, ou da casa de alguém, tá bom? Então, olha aqui. Eu vou estar utilizando essas duas peças, né? Isso aqui é em cerâmica mesmo. É tipo aqueles lajotas assim, ó, né? Feito de argila, eu acho. Mas eu achei muito delicadinho. E aqui tem um brilho na lajota, no desenho. Eu achei bem interessante. Então, eu peguei essas duas lá na Leroy. Pra quem não quer saber os valores e outras compras que eu fiz lá, é só correr aí depois desse vídeo e olhar o outro vídeo aí, tá? De comprinhas lá na Leroy. Vou precisar também de um porta-retrato. Esse porta-retrato eu já tinha aqui em casa, tá, gente? Só tirei já, abri ele, né? Pra tirar o papel que vem aqui. Ele já vem pretinho. Eu peguei esse pretinho, não preciso pintar, mas aí fica a critério seu o que você quer fazer. A cor que você quer, né? Mas eu acho que o preto combina muito bem. E ele já vem com esses... Com essas... Com essa ferragemzinha aqui que é de pendurar. Mas se caso não vier, é só comprar, gente. Isso aqui é bem baratinho, tá bom? Na Leroy deve vender. E em lojas que vende material de MDF também vende pra quadro, tá? Esse pendurador aqui. Esse já veio os dois, né? Então, fica até mais seguro pra pendurar as xícaras, porque tem que ser uma coisa bem firme pra não cair, né, gente? Também vou usar um pedaço de papel de parede adesivo que eu tinha aqui em casa. Vou utilizar esse do lajote imitando tijolo, que eu achei que o fundo ficou mais clarinho, né? Então, vou estar utilizando ele. Pensei em tecido, que eu tenho também, mas eu acho que facilita muito o papel vinil, né? Esse papel adesivo, porque ele é como se fosse plástico, então pra passar um paninho fica mais prático, né, gente? Espátula. Comprei também esses cabideiros, né? Que eu acho que é cabideiro, esses ganchinhos aqui, ó. Eu comprei, tem aí no vídeo de comprinhas também, né? Eu comprei esse no mini preço e ele já vem com parafuso em cada um. Então, eu comprei quatro pecinhas dessas. E chaves de fenda, né? Pra gente realizar o nosso projeto. Eu coloquei essa tábua aqui, gente, porque é pra apoiar justamente porque esse ferrinho, senão vai arranhar a mesa, né? Aí, eu tenho que ter um apoio na hora de parafusar, tá bom? Então, vamos iniciar? Bom, gente, então vamos lá iniciar. Presta atenção aqui, né? Nesses pininhos, que isso aqui vai ser a parte superior. Eu vou estar tirando primeiro esse... Levantando aqui. Pra... Ficar lisinha aqui, né? Pessoal, isso aqui é muito bom pra casas que tem poucos espaços. Então, casas pequenas, igual a minha, né? O bom é sempre ter coisa... Aproveitar... Tirar proveito das paredes, não é? Só ver se tá... Eu cortei aqui mais ou menos o tamanho. Então, vamos lá. Tá colando aqui. Esse que tá tortinho, mas não tem problema, gente, que a parte do adesivo cobre... A parte do... Da moldura cobre um pouco, né? Então, facinho de fazer, né? Como aqui é pequeno, você pode até tirar tudo do papel. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Aqui você pode tirar o excesso. Aqui você pode tirar o excesso ou só dobrar, porque tem a moldura, né, gente? Ó, aqui ficou bem coladinho. Isso aqui é fácil porque o adesivo, ele é pequeno, né? Vamos agora colocar aqui na moldura. Vamos tirar aqui o excesso, né, pra ficar mais bonitinho. Quem tiver estilete, fica melhor até. Eu tô sem aqui no momento. E colocar aqui. Só encaixar e abaixar esses pinhinhos, gente. Tô baixando com isso aqui, senão isso aqui machuca a unha, né? E assim ficou o nosso quadro. Agora, gente, eu vou tá colando o bule, assim, e a xícara, assim. Que vai ficar assim, nessa posição. Vou tá utilizando uma cola. Bom, pra colar essas peças, eu vou tá utilizando essa cola da Pegamil, cola universal, tá, gente? É a que eu tenho aqui em casa também. Tô colocando lá as partes mais altas aqui, ó. Que tem umas partes que são fundas, né? E outra mais alta. E tá vendo aqui a posição que eu quero colocar e encaixar. E esperar o tempo de secagem da cola. Feito isso, deixou secar. Nós vamos partir para a fixação dos ganchinhos, né? Aí, vamos pegar e medir. Colocar aqui. E medir a distância com a xícara, tá, gente? Mais ou menos, pra ver se vai pegar a xícara. Vamos ver aqui, porque ela vai ficar assim, né? Então, acho que aqui dá. Mais ou menos. Só pra ter um parâmetro. Então, vou colocar dois aqui. Fazer uma marcação logo aqui. Não vou pegar aqui no início, tá? Depois eu vou pegar mais aqui. Pra ficar mais coerente. Dá uma furadinha pra ajudar na fixação do parafuso. E aí E aí E aí E aí E aí E ficou pronto o nosso porta-café. Olha que gracinha. E aí, o que acharam? Tem tudo a ver, né? Quando eu olhei essa plaquinha, eu falei, é do cantinho do café. Aí eu já tinha esses porta-retrato, né? E olha que ideia simples, né? Mas que vai ficar bem com a sua personalidade aí. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E vamos pendurar pra ver como é que fica? Bom, gente, assim ficou o porta-canecas. Olha que lindo. Tá vendo como o pretinho combinou com a cafeteira? A bandeja ficou mais vazia. Isso é ideal pra quem tem poucos espaços, tá? Coloquei essa parede de tijolinho pra destacar justamente o preto. Eu amei. Vamos ver se vai ficar aqui comigo ou se eu vou doar. Tá jóia? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL